Boa tarde, nós vamos começar a nossa aula de informática na educação. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, vamos fazer uma introdução a videoaulas e as metodologias de ensino de produção de material didático. As metodologias de ensino e produção de material didático, elas podem servir, inclusive, para a produção de materiais que a gente possa produzir para a mídia computacional. Não serve só para videoaulas, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essas questões, tá? Eu já deixei disponível para todos vocês essa apresentação, tá? E eu queria que vocês pudessem questionar, entrar, se vocês não entenderem algum termo da nossa discussão hoje, tá? Então, eu queria que vocês pudessem questionar, indagar, tá? Porque o que a gente está apresentando aqui são metodologias que foram desenvolvidas ao longo do tempo, mas essas metodologias, elas também se transformam, né? Não são metodologias estanques, tá? Não são metodologias que são travadas em si mesmo. Então, vocês podem perguntar, podem tirar alguns questionamentos, tá? E eu já começo dizendo que, particularmente, eu adoto uma metodologia de trabalho que é a pedagogia didática francesa, tá? Por qual motivo que eu adoto essa metodologia? Porque ela é uma metodologia que foi desenvolvida para se trabalhar no ensino de matemática, tá? Se trabalha hoje em dia no ensino de ciência, no ensino de física, tá? Eu faço parte do mestrado e doutorado aqui da educação, mas eu faço parte também do mestrado profissional em educação matemática e faço parte do mestrado em tecnologias educacionais. E as metodologias que a gente vai adotar aqui, elas seriam um ponto de partida. Não são as únicas metodologias, não são as metodologias finalizadas, tá? Então, a gente vai começar essa discussão e eu pretendo ver se a gente termina um pouco mais cedo, porque eu vou ter que, até seis horas, estar lançando as notas do pessoal do mestrado e do doutorado que está fazendo seleção também, né? Então, vamos lá, tá certo? Pode ser que a gente tenha uns dez minutos de parada para tomar uma água, tá? Para tomar uma água, apesar que eu estou tomando água aqui, né? E vamos seguir, tá bom? Alguma dúvida, algum questionamento que vocês queiram fazer logo no início? Vocês querem comentar alguma observação, alguma questão? Posso prosseguir, gente? Peço para que vocês coloquem no chat o nome completo e o número de matrícula, tá? Quem já colocou, tudo bem, ok. Mas coloque o que, como está gravada a aula, né? Então, fica daí gravado o nome de vocês e a matrícula e está feita a chamada. Depois, quando estiver no fim das disciplinas, eu pego os chats e daí, pelos chats, eu sei quem estava, quem não estava. No final, é uma forma de fazer frequência bem mais interessante. Então, coloque o nome completo e o número de matrícula só no chat, tá bom? O meu vizinho aqui, ele está reformando coisas da casa dele. Pode ser que vocês escutem algum barulho, tá? Então, vamos lá. Então, algumas perguntas que surgem quando a gente aborda esses temas, né? Sobre as metodologias de desenvolvimento, de ensino, né? Geralmente, se pergunta muito sobre artefatos culturais. E eu creio que vai ser a parte um pouquinho difícil de se compreender, mas eu vou tentar ver se explico da melhor maneira possível, né? E eu já pergunto o que são esses artefatos culturais na educação. O que é uso instrumental na educação? Quando o vídeo é um artefato cultural e quando ele faz parte do uso instrumental? O que é a mediação instrumental midiática? Quando o artefato cultural é uma forma de mediação cultural? E como se utiliza o vídeo em uma perspectiva sócio-interacionista? Como as concepções sobre artefatos culturais afetam as videoaulas também? É uma pergunta importante e eu acho até que, depois, quando vocês tiverem um pouco mais de conhecimento sobre os artefatos culturais e a questão do uso instrumental, tá? Então, vocês vão ter esses mesmos questionamentos que a gente está tendo, tá? Então, vamos lá. Artefato cultural, tá? Bom, os artefatos culturais são simultaneamente ideais conceituais, conceituais e materiais. São ideais na medida em que contêm, na forma codificada, as interações das quais eles previamente fizeram parte. Tais artefatos existem apenas na medida em que estejam corporificados, na materialidade, e isso se aplica à linguagem, discurso, tanto quanto as formas de artefato mais usualmente assinaladas. Na medida em que meteiam a interação com o mundo, os artefatos culturais podem também ser considerados instrumentos, tá? Então, faço a pergunta para vocês. Vocês já ouviram o termo artefato alguma vez? Já ouviram falar desse termo artefato? Eu posso dizer para vocês que um objeto desse aqui, como esse, é um artefato. Posso dizer que é um artefato cultural. Posso dizer que a caneta que está aqui é um artefato cultural. Posso dizer que o computador pelo qual nós nos comunicamos é um artefato cultural, tá? Perfeito, Érica. A Érica colocou artefato, algo produzido pela humanidade. Perfeito. Tá? Mas em que sentido a gente pode falar de artefato e instrumento? Isso aqui também, além de ser um artefato, ele é um instrumento, essa caneta. Tá? É um instrumento, tá? Mas ele tem uma função de artefato. E como que eu defino essa função de artefato? Tá? Se eu dou para a criança um papel e uma caneta, o que ela vai fazer com esse papel e essa caneta? Tá? Uma criança de dois anos. Imagina ela sentadinha no chão, bater nessa caneta, tá? Tira a tampa, até que uma hora ela faz um risco. Ela faz um risco no papel. Ela faz o risco, ela viu que aconteceu alguma coisa. Tá? E ela começa a riscar aquele papel. Já fizeram essa experiência com criança pequena? Tá? Então, ela começa a riscar, começa a riscar, começa a riscar o papel. O que a criança está fazendo naquele momento? Tá? Ela está fazendo um teste drive. Está testando as possibilidades da caneta e do papel. Tá? Está testando as possibilidades. Com o tempo, ela vai riscar mais, vai ver mais. Daí, ela começa a já fazer umas formas arredondadas. Ela começa, tá? A desenhar. Quando ela estiver com uns três, quatro anos, tá? Ela já começa a desenhar. Tá? E naquele desenho que ela está fazendo, ela está procurando o quê? Está procurando uma linguagem. Tá? Ela está tentando representar o que ela está vendo. Ela tenta representar o mundo. Tá? Então, com o tempo, o artefato vai fazendo sentido. Vai tendo significado. Então, essa teoria dos artefatos culturais é da psicologia social. Tá? Foi desenvolvida por Ligotsky. Tá certo? Já no final da vida dele. Tá? E o artefato, eu posso ver como uma relação entre a pessoa que inventou esse instrumento com a pessoa que está utilizando qualquer coisa. Tá? Então, surgiu o conceito de artefato cultural a partir do conceito de mediação em Ligotsky. Tá? Então, é um conceito desenvolvido na psicologia da Ligotsky. Tá? Então, eu precisei trabalhar isso. eu precisei desenvolver essas ações. Tá certo? Por quê? Porque o conceito de mediação de Ligotsky, tá? Quando ele desenvolveu, é um conceito inicial. Tá? E o conceito de artefato cultural, já no final da vida de Ligotsky, já é um conceito produzido não só por Ligotsky, mas pela escola sócio-histórica da qual ele fazia parte. Ele fazia parte, Lúria, que foi aluno dele, fazia parte. Tá? Então, eu preciso compreender, antes de mais nada, o que é a mediação em Ligotsky. Tá? O conceito de mediação em Ligotsky, tá? A gente precisa ter uma interpretação adequada sobre esse conceito e eu faço a seguinte pergunta para vocês. Eu creio que vocês já estudaram Ligotsky e vocês podem dizer o que é essa mediação, não poderiam? Alguém pode dizer o que seria a mediação em Ligotsky? Estou escutando vocês. Tá? Alguém poderia me dizer, ou pelo menos dizer para a turma, o que é o conceito de mediação em Ligotsky? Eu queria ouvir um pouco vocês para saber o que vocês entendem sobre Ligotsky. Vamos lá, pessoal? O que seria a mediação pedagógica em Ligotsky? Vocês poderiam escrever no chat também, eu leria para vocês. Tá? Digam para mim o que é a mediação em Ligotsky. Tentem expressar essa ideia. Alô, pessoal? Vamos lá, pessoal. Se arrisquem um pouco. O que seria essa mediação em Ligotsky? Vocês estão... Professor, seria a questão dos instrumentos e os signos, né? Isso também, mas o que seria para você a mediação em Ligotsky, Luciano? Ela levantou uma questão muito importante, a questão dos instrumentos e dos signos, tá? Mas tenta formular o que você acha que é a mediação. pensa que a gente quando fala de Ligotsky, a gente fala de construção de significados. Eu sei que vocês estão... Vocês se arriscam, querem falar, às vezes tem medo de falar, estar errado. A questão de estar errado, eu acho que vocês não têm que estar preocupados com isso, porque a gente pode errar na sala de aula, tá? Isso até ajuda a gente a tentar compreender as coisas. Olha a Cláudia. Cláudia Jéssica disse, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, peraí. Deixa eu ver aqui no chat. O que foi dito? Acredito que seja quando alguém com determinado conhecimento nos guia para compreender, aprender esse conhecimento. Certo. É isso também. Mas vamos tentar fazer o seguinte. Vigotsky, ele estava na União Soviética, tá? E quando ele estava vivendo naquele momento e tudo mais, ele estudou medicina, ele estudou várias áreas. E ele começou a estudar, inclusive, né? Os conhecimentos de um cara chamado Pavlov. Teve acesso aos escritos, tá? De Pavlov. E Pavlov trabalhava com o quê? Pavlov trabalhava com uma coisa chamada etologia, tá? Etologia é o nome que se dá à psicologia animal. análise do comportamento animal. Isso é etologia, tá? E ele trabalhava com etologia de laboratório, tá? Era a forma de observação que ele começou a observar. Ele viu aquele experimento que o Pavlov fez, ele leu o material sobre aquele experimento do do salivamento dos cães, tá? e ele viu várias coisas interessantes ali. Também ele observou contemporâneos da época dele e relatos de pesquisadores de biologia do século XIX, também trabalhavam com etologia, que iam observar os animais em campo, tá? Então, ele teve acesso à etologia de laboratório e ele teve acesso à etologia de campo, tá? Isso foi muito importante para a estruturação das coisas para ele, tá? Então, a partir do estudo da etologia, ele observou uma coisa interessante que ninguém tinha observado, que os animais tinham dois tipos de estruturas, tá? As estruturas de comunicação e eles tinham a estrutura de pensamento, de raciocínio e essas estruturas eram estruturas separadas, tá? A estrutura de comunicação era separada da estrutura de pensamento e ele também começou a observar também, ele tinha já um conhecimento sobre evolução animal, ele colocou, ó, a Graça Freitas, ela colocou, acho que a mediação se dá a partir da aprendizagem de novos conhecimentos com base naqueles que foram consolidados na zona de desenvolvimento proximal, tá? Então, isso é verdade, isso daí é verdade, a gente vai entrar nessa questão daqui a pouquinho, viu? E aí, o que começou a acontecer? Tá? Começou a acontecer que ele observou em termos evolutivos, né? Determinados grupos de animais, quanto menos evoluídos, as estruturas eram separadas, então, tinha a estrutura de comunicação, então, muitas vezes, o animal, ele tinha a dança do acasalamento, muitas vezes, ele tinha alguns comportamentos sociais que os machos desempenham em relação às fêmeas e assim por diante, tá? como uma estrutura e tinha uma outra capacidade, tá? A capacidade de resolver problemas, tá? Então, uma vez, eu estava indo para o interior, eu estava, a gente parou num posto, eu fiquei observando um jeguinho, né? O jegu, o nosso amigo, ele, de repente, coçando as costas num pedaço de pau, tá? Um pedaço de pau foi colocado como um pedaço de cerco que tinha sido abandonado e ele coçava aquilo ali. Então, isso daí é o quê? É uma estrutura de raciocínio dele, tá? De resolução de um problema imediato, tá? Qual é o problema? Algum inseto, alguma coisa estava ali incomodando ele ou fez uma ferida nele, então, ele queria cutucar, queria limpar ali nas costas, né? E a outra forma, muitas vezes, a dança de acasalamento, tá certo? Dos animais que a gente vê, por exemplo, de repente, os pavões, eles fazem uma dança de acasalamento, começam a exibir as plumas, né? Daí, quem vai cruzar com mais fêmeas é aquele que tem possibilidades, né? Tem as plumas que mais agradam as fêmeas, né? Então, essas estruturas, eles tinham, tá? Mas essas estruturas são separadas e à medida que eles vão evoluindo para os mamíferos e dos mamíferos se aproximam para os primatas, se observa que essas duas estruturas, elas se aproximam mais e à medida que elas se aproximam, tá? Chega um determinado que essas estruturas, elas se fundem, tá? Elas se fundem. Essa é a hipótese de hipótese, tá? E à medida que elas se fundem, formam uma coisa em que as estruturas de comunicação melhoram o pensamento e o pensamento melhora as estruturas de comunicação, tá? Então, você começa a pensar, tá? Com linguagem, no nosso caso. No nosso caso, nós começamos a pensar com linguagem, tá? E surge uma coisa que a gente chama de a fala interna, tá? E essa fala interna começa a conduzir as nossas ações, tá? Então, por exemplo, eu levanto da cama, daí já começo a pensar, vou escovar meus dentes, vou lavar meu rosto, tomar um banho, né? Hoje eu tirei o bigode, né? Então, daí você começa a pensar, primeiro, vou ter que fazer uma ligação para pulando, para abertando, vou ter que preparar a aula para mais tarde. Então, você começa a ser conduzido em parte por essa fala interna, tá? E tenta imaginar a seguinte situação nos animais. Como eles têm essa estrutura separada, você imagina o pensamento sem a linguagem, tá? Você imagina, de repente, você pensar sem a tua língua. Pode ser complicado, não pode? Então, a mediação é isso, tá? É a fala organizando o pensamento e o pensamento estruturando a fala, tá? Então, quando começa a fazer essa questão da comunicação e o pensamento, aí você começa a ter uma espiral crescente de desenvolvimento humano, tá? Basicamente, essa é a teoria cognitiva de Vigóxia, tá? Onde se dá muita importância para a questão da fala interna, tá? E essa fala interna é produzida nesse movimento. Mas, quando você tem acesso a objetos, tá? Como esse aqui que eu tenho aqui, que eu abro, vejo, tá? O que acontece com o meu pensamento quando eu tenho contato com esse instrumento? isso aqui é um instrumento, tá? Feito por pessoas que estudaram quebra-cabeças, matemática, uma série de coisas, e daí, de repente, eu tenho o primeiro contato meu com isso, um do decaedro, tá? Então, eu começo a ter contato com isso, começo a pensar as utilidades que ele pode ter, tá? Da mesma forma como eu tenho contato com a caneta, tá? Então, veja bem, Vigotti que observou que essa caneta não é só um instrumento, mas ele é um artefato cultural no sentido que ele pode me ensinar a cultura, pode me ensinar o processo de pensamento da pessoa que inventou isso, tá? Processo de pensamento da pessoa que inventou a caneta, tá? E existem milhares de processos aqui, tá? Então, desde quando, vamos dizer, de repente, eu peguei pela primeira vez um cavão e eu risquei numa pedra, tá? Isso daqui foi evoluindo, foi pelo tomato, uma série de coisas, tem essa tampa protetora, tá? Então, tudo isso é feito para que uma outra pessoa possa aprender como utilizar, tá? Você já viu aquela fala muitas vezes da vovó, ela chegar a falar, ah, mas o meu neto é muito inteligente, ele monta o videocassete, ele monta isso, ele monta aquilo, ele mexe no computador, tá? Ele monta aquilo, quando você vai ver na realidade, não é que ele é tão inteligente assim, é que aquilo foi, é tão fácil muitas vezes de você conectar, ligar as coisas, que você mesmo pode ir aprendendo, uma criança consegue aprender, então, ali, há uma engenharia, há um desenvolvimento, tá certo? para que se possa pensar de uma forma simples, assim funciona o contato com o computador, o contato com o celular, assim funciona o contato com as tecnologias de uma forma geral, hoje em dia essas tecnologias, elas são tão simples num certo aspecto, que você vai aprendendo aos poucos, minha esposa estava querendo ontem, acho que a própria tela que ela tinha, daí ela descobriu que os botões da direita do celular, se ela aperta duas vezes como um plim-plim, se ela apertar duas vezes aquilo lá, ela consegue tirar a foto da tela dela, tá certo? Então, de repente, os comandos, as ações são feitas de um modo tão simples que você mesmo possa aprender, tá? E esse processo de auto aprendizagem a quem que desenvolveu ali, tá? Quem que desenvolveu? Você tem hoje em dia uma área de estudos chamada engenharia pedagógica, tá? Então, é desenvolvida, é desenvolvida aquela parte, essa parte, deixa eu só puxar aqui, pronto, voltou a tela então, é desenvolvida essa parte de uma tal forma, tá? Que qualquer um, tá? Que não tenha conhecimentos, consegue desenvolver suas ações a partir da engenharia pedagógica, tá? Então, nesse sentido, os artefatos culturais, tá? São os instrumentos básicos em cima do qual a gente pode fazer essas ações. Então, o artefato cultural, ele permite fazer a mediação do equipamento que você tem à disposição com o mundo, tá? Então, nesse sentido, os artefatos culturais são simultaneamente ideais, conceituais e materiais, porque eles são os instrumentos também. São ideais na medida em que contém na forma codificada as interações das quais eles previamente fizeram parte. Tais artefatos existem apenas na medida em que eles estejam coprificados na materialidade. Isso se aplica à linguagem e discurso, tanto quanto às formas de artefato mais usualmente assinalados. Então, vamos ver um conjunto de tecnologias que constituem um artefato cultural. Por exemplo, um carro, tá? Quando você entra no carro, qual é a primeira coisa que vocês fazem? Quando vocês entraram no carro pela primeira vez, o que vocês observaram? você tinha aquele negócio dentro do carro chamado cockpit, que é onde a pessoa que vai dirigir fica. Tem o volante, você tem três pedais lá embaixo, tá? daí o que você viu? A embreagem, o freio, o acelerador, tá certo? Embreagem, freio, acelerador. Se nós fôssemos do Reino Unido, seria pelo lado direito, como nós somos do ocidente, nós temos o lado esquerdo, é o canto do motorista. Daí você tem um canto ali, você tem um câmbio que diz para você quais são as marchas, tá? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, tá? Se vocês forem velhos como eu, tá? Vocês vão colocar na primeira marcha, tá? Vai fazer um som mais duro, tá? Daí passam para a segunda marcha e assim por diante, tá certo? Então, o que que está acontecendo ali? Você tem estruturas que se comunicam com vocês, mas veja bem, o carro é uma tecnologia que exige já um nível de aprendizagem maior, tá? Então, você precisa ir para um sistema de ensino chamado de autoescola, tá certo? Então, a autoescola é um processo, é um sistema de artefatos que é passado para você. Tem a legislação de trânsito, você tem que aprender aquela legislação, legislação horizontal, as placas, para saber quando você deve parar, para saber quando você deve avançar, tá? Para saber as placas, o que elas significam, você começa a aprender uma outra linguagem, tá? Então, esses são artefatos complexos, tá? São artefatos complexos nos quais os símbolos de trânsito, as placas de trânsito, eles são um artefato, tá? São um artefato e eles se comunicam com vocês. Se você não respeitar a sinalização de trânsito, vai acontecer uma série de acidentes. Você não vai saber quando parar, você não vai saber quando avançar, você está entendendo? Então, veja só, tem um conjunto de artefatos, tem mecanismos até para você, no computador, você fazer a simulação de que está aprendendo a dirigir, tá? Então, é um sistema de ensino que foi desenvolvido para ensinar todos os artefatos que são necessários para você poder dirigir, seja numa estrada, seja numa cidade, tá? Então, isso daí, vamos dizer, é a complexidade que a máquina pode ter, pode exigir determinadas ações. Um avião para você tirar um brevê é a mesma coisa, tá? Então, veja bem, há tecnologias sociais que nós utilizamos que exigem essa aprendizagem mais sofisticada, tá? E essa aprendizagem mais sofisticada vai exigir que a gente tenha contato com esses artefatos culturais. em outras palavras, instrumentos como régua, compasso, cadeira, software, carregam em si concepções idealizadas e os dispositivos comunicacionais para construção de significados. Portanto, é possível conceber que toda tecnologia carrega elementos que favorecem a representação de conhecimentos e saberes carregados em si mesmo, um dispositivo que é epistemológico e pedagógico simultaneamente. Conseguem entender isso, gente? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Alguma pergunta? Então, quando vocês constroem coisas como um jogo educativo, vocês estão construindo um artefato. Eu me lembro que eu tive uma aluna na UES que desenvolveu uma maquete para poder ensinar a legislação de trânsito para as crianças. depois dessa maquete, ela fazia um passeio com uma criançada, explicando essas coisas. Então, veja só, os jogos educativos, as vivências práticas, eles são artefatos, são artefatos culturais. um jogo de estado goleiro é um artefato cultural. Nós poderíamos fazer até um jogo aqui via conferência. Isso daí seria artefato cultural. então, a ideia dos artefatos culturais é isso. Então, vamos avançar? Alguém não entendeu essa questão dos artefatos? Alguém está tendo dificuldade de entender isso? mudança no uso instrumental. Ocorre quando se utiliza um instrumento desenvolvido com uma finalidade enquanto artefato cultural para outra finalidade. Um exemplo dessa prática ocorre quando o instrumento cadeira desenvolvido para se sentar é utilizado para funcionar como uma escada para trocar uma lâmpada na ausência do objeto em questão. A mudança no uso instrumental de um artefato cultural é a ressignificação de um artefato cultural mediante uma necessidade imediata em se realizar algo. Se queimar essa lâmpada aqui em cima vai escurecer para a gente vou ter dificuldades eu preciso trocar a lâmpada rápida não encontro uma escada eu pego uma cadeira eu pego uma cadeira é o instrumento correto a cadeira? Não. Mas eu estou fazendo a mudança do uso instrumental. Quando eu faço essa mudança de uso instrumental e acontecem essas coisas e por incrível que pareça na informática acontece que só isso gente acontece que só tá então por exemplo a gente tem mudanças no uso instrumental que são históricos por exemplo o pau do self né o pau do self foi criado quando foi criado quando alguém percebeu que poderia fazer selfie um selfie melhor com aquele pau de selfie tá certo então deste modo surgem tecnologias como pau de selfie mediante a mudança de significado que o selfie representou em relação a fotografia digital com o uso do celular tá quer dizer a forma de fotografar tá mudou tá nós mudamos a forma de nos fotografar tá criamos uma coisa chamada selfie tá e aquilo ali criou um instrumento diferente então as tecnologias elas surgem assim tá que nem por exemplo o instagram ele surgiu como uma rede social que era pra ser era pra ser uma rede social de imagens de arte tá era pra ser uma galeria de arte quando ele foi pensado o instagram daí depois com o tempo o que as pessoas fizeram as pessoas fizeram com o tempo começaram a fazer lojas virtuais nunca tinha dado certo a coisa da loja virtual começou a dar certo porque as pessoas fizeram a mudança de uso instrumental daqui a pouco tá todo mundo utilizando nessa perspectiva e aí começaram a fazer alguns pacotes de programação e serviço no instagram pra você fazer lojas virtuais hoje você tem você pode ter duas contas no instagram você pode ter uma conta uma conta que pode ser uma empresa e você pode ter uma conta que pode ser pessoal tá então quando muda-se o uso instrumental de alguma coisa desenvolvido seja no computador seja desenvolvido na vida começam a aparecer coisas novas tá e significados novos vão aparecer então isso é a mudança no uso instrumental tá bom uma coisa que a gente precisa tocar que eu vou falar um pouquinho sobre isso não tá muito bem organizado algumas coisas mas tá plausível é por exemplo os fenômenos educacionais de que a pedagogia francesa ela trata tá por exemplo o contrato didático tá ele é um conjunto de expectativa que o professor tem dos alunos e que o aluno tem do professor tá certo nós podemos fazer contratos didáticos marcando a hora de começar uma aula marcando a hora de terminar uma aula tá certo inclusive nesse momento eu peço pra vocês que coloquem o nome completo de vocês e o número de matrícula pra quem não colocou quem já colocou tá tranquilo tá e essa é a forma nova de fazer a chamada digital nessa ferramenta aqui como tá sendo gravado inclusive o chat é também gravado então eu vou pegar o nome completo de vocês a matrícula e depois eu vou colocar na caderneta na caderneta online tá certo então o contrato didático ele faz um pouco isso tá então é o conjunto de expectativas que vocês tem de mim e eu tenho de vocês então por exemplo se eu atrasasse todo dia cinco minutos a aula vocês iam depois começar a falar não professor ele atrasa cinco minutos então vou entrar cinco minutos atrasado tá por quê porque se eu atrasei cinco minutos tá eu tô dizendo indiretamente pra você que eu sempre vou entrar em cinco minutos tá e daí você vai entender que eu faço sempre essa ação tá certo a aula nossa hoje eu quero ver se termina um pouquinho antes da cinco tá então uma coisa que a gente precisa entender nessas coisas que os nossos comportamentos afetam as coisas tá afetam as coisas eu fiz um teste na UES quando eu era professor da UES em 2002 se eu não me engano eu entrei um dia quando eu aprendi esse conceito um pouco e decidi fazer uma coisa eu comecei a fazer bolinhas na lousa com giz comecei a fazer bolinhas daí eu sempre olhava dava uma olhadinha pra trás e comecei a fazer daí os alunos da disciplina eles começaram fazer as bolinhas no caderno eu fiz mais ou menos umas quatro linhas de bolinha e observei que é parte do contrato didático aquele professor que chega na aula e começa a escrever imediatamente os alunos eles abrem o caderno e começam a copiar quando eu fiz esse exercício da bolinha eu virei para os alunos depois que eu fiz quatro linhas eu observei 60% da sala estava fazendo bolinhas eu fui perguntar por que que eles estavam fazendo as bolinhas eles responderam eu não sei porque o senhor estava fazendo tá então isso faz parte desse fenômeno contrato didático que pode ser implícito ou explícito um contrato didático implícito tá eu faço quando começo a fazer as bolinhas dos meus alunos na sala de aula tá então eu apresento um comportamento e eles começam a imitar o meu comportamento isso é um contrato didático implícito um contrato didático explícito é quando nós começamos a conversar tá então geralmente a primeira aula do curso eu procuro fazer o contrato didático com vocês para poder andar adequadamente um planejamento tá existe a reformulação do contrato pode acontecer algumas mudanças como por exemplo a terça-feira de carnaval tá vai ter aula ou não vai ter aula então isso já é uma questão que a gente precisa discutir sobre o contrato didático porque de repente a gente pode aproveitar o dia se for o dia de trabalho então de repente podemos ter uma aula e terminar mais cedo a disciplina tá então o contrato didático é isso tá é um fenômeno educacional tá que acontece na primeira relação já que nós temos com os alunos sequência didática tá esse Isabala tá tem um texto dele lá atrás eu botei o link ele usa o termo sequência didática como sendo um conjunto de atividades ordenadas estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais que tem um princípio e um fim conhecido tanto pelos professores como pelos alunos para esse autor é notório a adoção da sequência didática de uma perspectiva de sistematização e portanto planejamento meticuloso veiculado aos objetivos de ensino tá então quando eu penso eu vou organizar a minha sequência didática para poder dar uma aula para vocês eu estou preparando em fazer uma sequência didática tá e aí surgem questões como trabalhar a sequência didática com videoaulas tá e isso pode estar associado no caso ao discurso narrativo das videoaulas seria isso portanto uma opção tá eu poderia usar o discurso narrativo tá para preparar para preparar uma aula para alguém uma videoaula para alguém tá e eu costumo dizer que de repente o pessoal que hoje tá faz videotutoriais tá certo cria ou um discurso narrativo ou cria um discurso de narrativa visual tá para começar a trabalhar com vocês tá certo então eu tô muito empolgado por exemplo com os vídeos tutoriais de alimentação saudável que ensina você a preparar a alimentação e os vídeos tutoriais eles começam mostrando aquele produto já feito e depois a pessoa que vai fazer ela vai perguntar para você se você sabe fazer alguma coisa e começa um discurso narrativo tá e depois vai já para a mostração daquele processo tá então isso pode ser uma narrativa pode ser um discurso narrativo para videoaula poderia ser uma opção poderia tá então esse é um modelo de ação tá vamos falar agora sobre uma outra coisa o que seria a engenharia didática né a engenharia didática foi desenvolvida na França pela pesquisadora Michele Atig tá essa pesquisadora é ela considera ela o trabalho dela é considerado parte da educação matemática francesa tá e ela durante 20 anos ela tinha o interesse de pesquisar tá como os professores eles planejavam suas aulas ela passou 20 anos observando como esses professores trabalhavam as aulas tá então durante esse tempo ela observou que tinha três coisas que as pessoas os professores faziam em comum quando ensinavam algo novo pra alguém tá havia uma fase de preparação da atividade havia uma fase da aula da execução da aula e havia uma uma outra fase de avaliação da aula em que se permitia comparar a fase do planejamento e a fase da execução pra ver se tinha dado certo ou errado seria então a última parte a avaliação tá então aqui tá se dizendo é considerada parte da escola francesa de didática da matemática e visa trabalhar a implementação e desenvolvimento de realizações didáticas segundo Gravina esta metodologia porque a engenharia didática é considerada um tipo de pesquisa ação participante tá em que você professor enquanto professor pode ser o pesquisador da ação tá ou pode ficar como um observador também tá então isso são posturas comuns no ensino de matemática tá segundo Gravina esta metodologia adota princípios gerais da teoria piagetiana ao privilegiar os funcionamentos cognitivos que concorrem para o aprendizado e isso seria perceptivo no espaço que o aluno possui dentro desta metodologia além disto a engenharia didática faz uso de concepções da teoria das situações didáticas de Gui Brussaux que é outro pesquisador que visa compreender as relações que são estabelecidas em momentos de formação para entender melhor a escola a escola da engenharia didática considere uma síntese dos conceitos centrais da escola francesa de didática da matemática tá então esse é um dos objetivos que a gente pretende ensinar essa metodologia tá e hoje a gente vai falar um pouquinho dos conceitos centrais também tá situações didáticas define situação didática como um conjunto de relações estabelecidas ou implicitamente entre um aluno ou um grupo de alunos neste sentido neste certo meio compreendendo eventualmente instrumentos e objetos de um sistema educativo tá que é representado pela figura do professor tá assim como o sistema educativo representa o professor o professor ele está representando o sistema também com uma finalidade de possibilitar a estes alunos um saber a ser ensinado um saber constituído ou em vias de constituição o trabalho do aluno deveria pelo menos em parte se reproduzir características do trabalho científico propriamente dito mas ele não vai produzir esse trabalho científico por si só então ele precisa da formação do professor para produzir esse trabalho como garantia de uma construção efetiva de conhecimentos pertinentes tá então a situação didática ela vai ser em outras palavras o conjunto de relações estabelecidas entre o professor o aluno e um saber a ensinar e a risco adicionar os recursos tecnológicos de ensino que constituem o que é concebido como situação didática tá situações adidáticas segundo o Paz são aspectos dos fenômenos da aprendizagem em que não ocorre uma intencionalidade pedagógica direta ou controle didático por parte do professor no entanto o Paz reconhece que a expressão situação adidática em relação a sua definição parece ser algo contraditório pois num certo sentido esse tipo de situação ao afetar as relações didáticas acabam por interferir no mandamento das situações didáticas em si querem um exemplo aconteceu uma vez comigo estava lá na Oeste em 2003 2004 tá o bloco didático nosso na pedagogia tá é o chamado são os blocos finais como lá na Oeste acondicionado é uma coisa difícil as salas são sem acondicionado aquelas janelas enormes que nós abrimos tá e só que acontece que de repente estava na janela enorme abrindo tal estava ventando muito entrou um passarinho e se sentou o passarinho se sentar o passarinho ele pousou sobre a cadeira naquele momento ficamos todos observando o passarinho o que eu estava falando já não importava mais tá certo era uma situação completamente didática tá era completamente didática a não ser por um fato eu estava ensinando alguns conceitos da escola de educação matemática francesa e estava trabalhando com o conceito de situação didática e de repente aquela situação do passarinho tá eu tive a inteligência de usá-la como um exemplo do como pode parecer contraditória a ação tá então aquela situação a didática que tirou a atenção de todos dentro do contexto que eu estava tentando ensinar eu consegui transformar numa situação didática tá é o exemplo que veio a calhar tá na sexta-feira eu falando com os alunos tá eu perdi a voz porque a saliva terminou terminou a saliva terminou e daí sem saliva fica complicado então eu precisei de água mas eu não tinha a possibilidade de ter uma garrafa de água naquele momento né então aquilo se tornou uma situação a didática porque eu teve momentos em que eu não conseguia falar tá o meu problema pessoal se tornou uma situação a didática porque dificultou as coisas tá certo alguma pergunta gente alguma pergunta posso avançar podem me responder pelo chat pode professor posso avançar posso né beleza tá uma questão sobre o contrato didático que eu não falei ainda o contrato didático ele é baseado no contrato social de Rousseau tá ele é baseado no contrato social de Rousseau tá e também é baseado no contrato pedagógico de Rousseau tá então vamos avançar transposição didática segundo o pai pode ser compreendida como um caso específico de transposição do sabendo desse modo antes de perguntar o que é a transposição didática deve-se questionar o que se o que significa transposição do saber tá e eu posso ter vários tipos de saberes eu posso ter o saber científico tá produzido por uma comunidade científica tá que nessa comunidade científica eu tenho pessoas que individualmente têm conhecimentos e essas pessoas que têm conhecimentos formam uma comunidade formam os rituais dessa comunidade tá certo então eu passo a ter uma transposição de saberes tá na comunidade científica eu tenho o saber científico tá na comunidade de professores do ensino fundamental tá ou professores da escola básica eu tenho a comunidade da escola básica tá então muitas vezes a gente pegar aquele conhecimento que é desenvolvido pelo cientista e fazer a transposição mudar de posição aquela estrutura pra que eu possa transformar tá no saber a ensinar tá pra poder essa estrutura ela se formar vou dar um exemplo pra vocês a minha primeira esposa ela é bioquímica tá e ela e ela há 20 anos atrás tinham assuntos na bioquímica que nós só tínhamos na universidade tá pra transformar isso num saber a ensinar tá pra o ensino médio então vários professores do ensino do ensino médio os professores licenciados junto com professores que são pesquisadores transformaram esse saber pra saber fazendo uma transposição e hoje no ensino médio nós temos conteúdos de bioquímica que caem no Enem tá certo então aquele conteúdo que em termos de currículo era algo que estava só na universidade que era dos pesquisadores depois que foram feitas as descobertas então houve um tratamento naquele material pra poder ser o material de sala de aula então a transposição didática funciona nesse sentido temos também outros tipos de transposição como a transposição computacional se pegar algo vamos dizer didático tá que passou já por uma transposição didática e transformar numa transposição digital tá pra se utilizar na EAD a distância tá certo então essas são as transposições e quando a gente trata de videoaulas a gente tem que saber fazer as transposições quando necessário tá nesse aspecto que chega lá apresenta a noção de transposição didática um conteúdo do conhecimento tendo sido designado como saber a ensinar sofre então um conjunto de transformações adaptativas que vão torná-lo apto a tomar lugar entre os objetos de ensino o trabalho de que um objeto de saber a ensinar faz um objeto de ensino chamado de transposição didática ok e agora vamos começar a falar voltamos a falar sobre a engenharia didática tá unido já dessas concepções da escola francesa de didática já posso definir o que constitui engenharia didática e detalhar suas fases a engenharia didática é um tipo de pesquisação participante baseada em esquemas experimentais e segundo pais nela está implícito uma analogia entre o trabalho do pesquisador em didática e o trabalho do engenheiro com respeito a concepção planejamento e execução de um projeto segundo a artiga citada do machado este termo foi cunhado para o trabalho didático que é aquela comparável ao trabalho do engenheiro e para realizar um projeto preciso se apoia sobre conhecimentos científicos do seu domínio aceita submeter-se a um controle do tipo científico mas ao mesmo tempo se vê obrigado a trabalhar sobre objetos bem mais complexos que os objetos depurados da ciência e portanto enfrentar praticamente com todos os meios que dispõem problemas que a ciência não quer ou não pode levar em conta a engenharia didática pode ser compreendida como um esquema experimental baseado sobre realizações didáticas em sala de aula isto é sobre a concepção e a realização a observação e a análise de sequências de ensino tá eu posso por exemplo estabelecer uma hipótese tá para ser investigada numa sessão de engenharia didática na qual eu quero ver como funcionam as estruturas aditivas subtrativas como poderiam funcionar essas estruturas no ensino de matemática tá eu poderia estabelecer hipóteses tá posso usar engenharia didática inclusive em cursos de curta duração média duração e longa duração e eu já fiz isso durante a minha pesquisa de doutorado e na minha pesquisa de mestrado tá então isso era 2004 2005 tá o termo engenharia didática utilizado para designar uma metodologia de pesquisa utilizada no meio educacional enquanto metodologia engenharia didática permite a organização de sessões didáticas de curta média e longa duração pois viabiliza a organização das sequências didáticas que podem ser aplicáveis durante o processo formativo outra característica dessa metodologia consiste em viabilizar tanto ações docentes convencionais como ações de pesquisa e num último caso ações relativas à produção de materiais didáticos tá imagine que um professor pense em trabalhar um assunto específico como por exemplo meio ambiente e ecologia com estudantes da sexta série ciclo 3 o assunto é parte do programa do sistema educacional em que o professor está inserido e neste caso a engenharia didática funciona como metodologia para favorecer ações de ensino durante o momento de suas aulas por outro lado se um pesquisador quer compreender um determinado fenômeno ou mesmo comprovar uma hipótese sobre suas estruturas cognitivas envolvidas no processo de aprendizagem dos estudantes sobre o assunto meio ambiente e ecologia ou ainda se o professor quiser entender aspectos da formação do professor relacionados ao tópico que está sendo ensinado nessas circunstâncias a engenharia didática estará sendo utilizada como metodologia de pesquisa tá e aí vamos a engenharia didática como eu falei a Michelle ela percebeu que haviam três situações que os professores sempre faziam quando montavam a estrutura de planejamento baseados na engenharia didática ela percebeu que havia uma análise a priori que consiste na elaboração da sequência didática são levadas em consideração os dados coletados na análise preliminar bem como as hipóteses do pesquisador sobre fatores que podem ocorrer ao longo da aplicação de cada sessão de formação e impulso nessa etapa são desenvolvidos materiais de apoio como apostilas e atividades e são pensadas todas as hipóteses como variáveis de controle de pesquisa por este motivo nessa etapa intervenção e mediação são trabalhados bem como a formação da equipe de pesquisa tá experimentação é aplicação das sequências didáticas em cursos de formação é o momento de realizar um curso nessa etapa o pesquisador pode validar ou invalidar suas hipóteses didáticas que foram estabelecidas ao desenvolver sua análise a priori e a análise a posterior trata-se da verificação das hipóteses definidas na análise a priori de modo que seja possível comparar as sequências didáticas com os resultados da experimentação em outras palavras trata-se de uma confrontação do real que é a experimentação em relação ao ideal tá e o que essas três etapas eu falei que são etapas naturais mas existem quatro etapas aqui eu não li ainda a análise preliminar a quarta etapa a Michelle e a Tigue ela percebeu depois de 20 anos que havia um conjunto de professores que se saía melhor do que os outros professores e esses professores que conseguiam compreender melhor as ações da engenharia didática eram professores que colocavam essa quarta etapa a análise preliminar é o processo que corresponde à análise geral dos aspectos envolvidos no ensino do conteúdo que se pretende ensinar nesta fase são estudados os aspectos epistemológicos socioculturais psicológicos ergonômicos didáticos que envolvem os conteúdos que se pretende ensinar então as quatro etapas da engenharia didática são essas a análise preliminar que consiste basicamente em estudar tudo sobre o que você pretende ensinar a análise a priori já é a construção das atividades experimentação é a aplicação disso em aula e a análise a posteriori compara a experimentação com a análise a priori tá e agora surge um outro outra metodologia que não podemos confundir com a engenharia didática tá a engenharia pedagógica ela designa um conjunto de processos posto para produção sistemático planejada de um produto ou ambiente de aprendizado este processo vai dar análise inicial até as necessidades para livre manutenção e atualização contínua até o produto final se trata de um domínio das ciências educacionais e se usa esse termo para designar qualquer ação para concepção e desenvolvimento de ambientes de aprendizagem não existe unanimidade entre os autores que trabalham nesse domínio sobre especificidade dada aos termos engenharia pedagógica ou designer educacional então a engenharia pedagógica é a metodologia para desenvolver um produto educacional considerando que o vídeo é um produto educacional uma videoaula então a engenharia pedagógica deve ser considerada e ela também tem fases e etapas ela tem uma análise preliminar que é diferente da análise preliminar da engenharia didática compreende em coletar dados sobre os conhecimentos e saberes envolvidos as concepções pedagógicas e as estruturas midiáticas mediante o problema tecnológico em questão então por exemplo eu penso que eu vou ter um problema educacional que eu preciso resolver em relação a aprendizagem da tecnologia tá por exemplo no caso do ensinar a dirigir tá surge a legislação de trânsito e surge além da legislação de trânsito você tem também o próprio manual das leis de trânsito tá daí você tem a concepção sobre o designer pedagógico a partir das estruturas assim expostas é definido um designer pedagógico que constitui uma solução aos questionamentos que uma tecnologia visa responder a partir deste design se desenvolve uma arquitetura que deve contemplar material para formação do usuário e indo além disso esses materiais devem levar em conta não só a formação do ponto de vista instrumental material mas também do ponto de vista conceitual visando o resgate dos aspectos epistemológicos mediante ideias pedagógicas e mediáticas no sentido de mediação cultural e os meios de comunicação então é basicamente você trabalhar o designer pedagógico como uma solução análise preliminar realização do material após a fase do designer ocorre a implementação do ponto de vista material do material mediático quer dizer você vai preparar material do ponto de vista de mídia educacional tá a validação são averiguações sobre o produto implementado e produzido a partir de cursos pilotos testes e usabilidade análise ergonômica análise ergonômica ela envolve a seguinte teoria ergonomia ela geralmente envolve homem máquina e a carga de trabalho tá por exemplo para preparar esse material eu tive que pensar em termos de ergonomia eu vou ter que botar um intervalo para daqui a pouco parar um pouquinho tá pois você trabalhar mais de três horas na frente do computador não é viável tá então análise ergonômica para correção e revisão nas perspectivas da modelagem de conhecimento e saberes que se pretende ensinar aqui são discutidas concepções pedagógicas bem como a modelagem midiática tá de fusão são as estratégias de distribuição do recurso tecnológico e a gestão do produto consiste na administração reparação e evolução do recurso tecnológico ao longo do seu tempo de vida então por exemplo esses materiais que estamos produzindo a gente pode considerar que ele tem um tempo de vida tá pode considerar que eu poderia até utilizar com outra turma o material produzido aqui agora tá mas eu tenho que considerar o tempo de vida do produto tá certo e aqui então eu tenho eu tenho um artigo que foi desenvolvido no qual eu tenho a engenharia pedagógica de um lado e a engenharia didática do outro há produtos que eu posso associar a engenharia didática e a engenharia pedagógica a engenharia didática é o planejamento de um curso a engenharia pedagógica é o planejamento de um produto no caso das videoaulas é possível fazer essas duas coisas eu posso fazer a engenharia didática como planejamento do curso e a engenharia pedagógica como planejamento do produto videoaula tá posso comparar equiparar as análises pré-eliminar de um e de outro ainda que não sejam as mesmas análises pré-eliminar elas podem ser equiparadas aqui tá porque tem tem coisas que não tem como fazer essa associação tem produtos que não são necessariamente educacionais mas eles tem uma engenharia pedagógica como por exemplo essa história da autoescola que eu tô falando pra vocês tá então eu tenho toda uma engenharia pedagógica pra poder aprender a dirigir aprender a mexer com a legislação de trânsito mas eu não posso dizer que necessariamente eu tenha uma engenharia didática tá então por exemplo concepção do design pedagógico tá análise a priori eu posso equiparar com essas duas etapas eu posso equiparar a análise a priori tá a validação que são os cursos experimentais posso fazer equiparação com esse momento difusão tá que é as etapas de distribuição e gestão do produto tá certo aqui análise preliminar é estudar tudo sobre o que se vai ensinar preparar as atividades pra poder ensinar aplicar essas atividades e comparar a experimentação com a análise a priori tá tá então essa parte da aula nós terminamos nesse momento então eu vou pro próximo bloco pra finalização das nossas ações tá a gente vai ter essa parte sobre tipologia de videoaulas tá certo no qual a gente já vai ver em que classificações eu posso colocar as videoaulas tá então as metodologias foram passadas agora tem alguma dúvida vocês querem fazer alguma pergunta algum questionamento que vocês queiram fazer professor é só esse slide vai ser disponibilizado né vai já está disponibilizado pra vocês no CIGA tá bom já está disponibilizado alguma outra pergunta podem ser a Érica perguntou engenharia didática e engenharia pedagógica são metodologias complementares podem ser em alguns momentos por exemplo eu vou fazer um produto didático como as videoaulas elas podem se tornar complementares nesse caso no caso das videoaulas tá mas por exemplo há situações em que a engenharia pedagógica não permite que aconteça a engenharia didática por exemplo eu tive uma aluna na UES que trabalhava na Vicunha Text ela fez a monografia dela fez o TCC dela sobre o seguinte acontecia muitos acidentes numa prensa de tecido o pessoal costumava perder os dedos tá nessa prensa de tecido ela queria resolver essa situação então para resolver a situação tá nós fomos analisar o equipamento como as pessoas elas eram instruídas para poder trabalhar com aquele equipamento tá não não havia um modelo de instrução tá de formação para utilizar tecnologia nós fizemos uma coisa fizemos uma formação com 10 funcionários que entraram na Vicunha sobre esse aspecto para poder vamos dizer não haver os acidentes fizemos etapa por etapa o que que acontecia para utilizar aquela ferramenta que quais os cuidados que a pessoa devia ter a gente observou que as pessoas colocavam a mão sobre a mesa e baixavam o equipamento e perdiam o dedo então a gente colocou que aquilo nunca poderia ser feito executado e criamos um simulador tá um simulador computacional no qual o pessoal testava aquilo tá o pessoal fazia o teste no simulador nas 10 nos 10 primeiros testes no computador havia uns cortes de dedo mas depois nos outros 10 testes não havia mais cortes de dedo tá daí depois as pessoas eram colocadas aos poucos para trabalhar lá e depois eles eram colocados em tempo integral nós observamos depois durante 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 um ano que reduzimos a zero o problema do corte dos dedos dos funcionários tá e se resolveu esse problema tá então veja que a engenharia pedagógica nesse caso tinha o objetivo de tratar um problema específico de formação tá certo então nesse caso ele vamos dizer ele e a engenharia didática podem não bater 100% tá porque o objetivo é fazer um produto para resolver um problema específico tá agora no caso da videoaula atende as necessidades sim tá certo tipologia é um é uma forma de classificar tá uma forma de classificar tá alguma coisa tá e esse e o ano passado quando a pandemia surgiu várias pessoas vinham perguntar para a gente sobre sobre como trabalhar com videoaulas sobre como avançar né dentro desse processo bom aí eu e o meu grupo de estudantes a gente começou a pensar algumas alternativas e fizemos um curso para o PAP de 40 horas tá de videoaulas tá então basicamente a gente já fez importante trabalhar um modelo de metodologia tá que a gente usa para robótica educacional para desenvolvimento de tecnologias como um computador que a gente está desenvolvendo que até o final desse curso eu vou mostrar para vocês né e diversas atividades como jogos entre outras coisas né então engenharia pedagógica engenharia didática eu aprendi com o laboratório multimeios da facete UFC que é coordenado pelo professor Hermínio tá então desde 1997 eu trabalho com essas metodologias depois na quando eu quando eu fui concursado na UFC virtual e coordenei durante nove anos uma especialização à distância a gente modelizou as coisas do curso dentro dessas propostas também tá então essas são metodologias que eu conheço para desenvolver produtos educacionais tá essas metodologias elas são base já digo de antemão podem ser adaptadas e podem ser trabalhadas com outras metodologias tá certo não são metodologias fechadas tá então vamos avançar primeiro conceito de videoaulas evidentemente quando a gente foi fazer o curso a gente fez uma pesquisa sobre trabalhos sobre desenvolvimento de videoaulas eu encontrei na dissertação de de Sousa de 2017 o trabalho mais próximo as questões que a gente queria tá e aí a primeira definição que ela coloca é a videoaula é um recurso audiovisual produzido para atingir objetivos específicos da aprendizagem e impulsiona a disseminação de conhecimento para Arroyo e Jordão a videoaula é uma modalidade de exposição de conteúdos de modo sistemático de forma sistemática que se mostra didaticamente eficaz quando desempenha uma função informativa exclusiva na qual se almeja transmitir informações que precisam ser ouvidas ou visualizadas tá e que encontram no audiovisual o melhor meio de veiculação tá então aqui está uma definição sobre o que seriam videoaulas e aí vemos a primeira classificação que é a classificação de Barrerré tá essa tipologia é quanto ao uso do vídeo ele classifica o uso do vídeo no contexto de um curso subdisciplina ao se pensar desse modo a questão que surge no ponto de vista docente consiste na ideia de pensar sobre como realizar uma sessão didática nesse caso pode ocorrer a integração do vídeo ao processo de ensino aprendizagem através do material didático ou ainda o vídeo entre como um elemento que fomenta ações de ensino visando uma aprendizagem significativa para Barrerré as videoaulas quanto o uso podem ser classificadas como conteúdo único ou principal de um curso ou disciplina se trata do vídeo como protagonista na ação de ensino aprendizagem geralmente é utilizado em empresas com finalidade de formação específica possui um alto custo de produção aí é por exemplo o telecurso né o telecurso ele é utilizado por empresas e geralmente quando você implementa essa ação você implementa o sistema de ensino então é um curso geralmente caro tem contratações de atores tem várias ações que tem um consultor de uma determinada área para lidar com aquela ação então geralmente é um curso caro tá quanto o uso do vídeo no contexto de um curso ou disciplina ele pode ser trabalhado como conteúdo de uma disciplina forma o conteúdo principal do curso ou disciplina é utilizado para EAD em muitos casos tá pois o professor usa o vídeo para realizar uma breve explanação do conteúdo de modo que sintetizar comentar e destacar o que foi abordado em outros materiais do curso então são pequenos vídeos que podem ser distribuídos numa plataforma de educação a distância como por exemplo na UFC Virtual se trabalha dentro desse processo as graduações da Universidade Aberta do Brasil como conteúdo complementado uma disciplina vídeo-aula gerada pelo próprio professor por um computor monitor e na maioria das vezes ter sido disponibilizado por alguém na internet é avaliado pelo professor como sendo interessante para algum tópico da disciplina uma metodologia interessante para esse tipo de vídeo-aula é utilizar um formulário para se avaliar as vídeo-aulas disponíveis na internet então aí no caso um vídeo como um assunto complementar então eu estou discutindo um determinado tema como por exemplo eu posso estar trabalhando com a geometria no dia a dia e depois eu passo um vídeo específico falando como um pedreiro pode utilizar essa geometria em alguns aspectos quando ele constrói uma casa tá então não é o assunto em si mas é um assunto aplicado a algo como conteúdo complementar demonstrar algum conteúdo mostra a filmagem de algum experimento ou mesmo uma captura de tela para alguma averiguação ou demonstração com o vídeo sobre as atividades práticas realizadas pelo professor quando você tem uma disciplina de laboratório digamos que o professor ele não tem o acesso ao laboratório para todos dos alunos então ele pode gravar um experimento tá e demonstrar aquele experimento ao aluno tá quinto atividade prática realização de videoaulas para mostrar uma experiência dos estudantes que ao final de um trabalho será apresentada e discutida com o professor e a turma tá isso pode acontecer muito quando o estudante quer fazer as demonstrações dele outro tipo de tipologia é de Souza citado por Ferres vídeo lição tá exposição sistematizada de conteúdo vídeo apoio utilização de imagem slide veiculada pelo vídeo para reforçar o discurso verbal do professor vídeo processo o aluno é responsável pelo processo de produção como incentivo à criatividade programa motivador o vídeo é utilizado como recurso sensibilizador tá programa monoconceitual vídeos breves trabalham um só conceito de maneira intuitiva e vídeo interativo vídeo associado a outra mídia o qual a interação se dá com mídias de computador videodisco cd-rum entre outras coisas pode perceber que essa classificação do Ferres é de 1996 tá ainda que de Souza tenha feito trabalho em 2017 ela cita essa classificação dos anos 90 e como eu achei a de Souza mais recente e ela pegou várias classificações então pense que essas classificações dos anos 90 já são para um modelo de vídeo que nós não temos tá então por exemplo essa outra classificação que a de Souza mostra a do Daza Hernandes tá é de 1993 então veja só vídeos científicos de modo geral são documentários que reúnem conhecimentos e as pesquisas da humanidade sobre o mundo físico social suas leis e aplicações na atividade humana para melhorar a vida vídeos didáticos propõem potencializar o ensino aprendizagem como objetivo de acrescentar conhecimentos ao desenvolvimento de habilidades e destrezas em diversos aspectos da promoção humana vídeos pedagógicos propõem-se a dar ênfase especial nas pautas de comportamento ou guia em processo formativo tais como vídeos catequéticos ou religiosos vídeo social refere-se a temas de interesse coletivo de uma comunidade localidade região ou nação vídeo processo vídeo alternativo ou vídeo popular que busca reforçar processos de educação e organização populares vídeo arte ou criativo vídeo que pode ser lido de muitas maneiras pela cultura popular pois exploram ao máximo as possibilidades de geração e manipulação eletrônica das imagens com isso nós propomos essas tipologias foram as que nós vimos e quando a gente estava preparando o curso nós chegamos ao seguinte a seguinte questão tem coisas nas classificações que são interessantes tem coisas também que são diferentes porque naquela época nos anos 90 as tecnologias que o pessoal tinha não são as tecnologias que nós temos hoje hoje nós consultamos muito a internet nós vamos para os repositórios de vídeo nós utilizamos muito algumas coisas do tipo Netflix então as coisas mudaram então nós fizemos uma proposta de classificação veiculando os modelos antigos e os nossos e tivemos o seguinte quatro tipos de classificações um vídeo ele poderia ser classificado quanto o formato da filmagem em uso quanto a relevância argumentativa no uso didático quanto a relevância no uso didático e quanto o tempo de uso tá e foram esses modelos que nós tivemos videoconferência tá quanto o formato de filmagem videoconferência vídeo documentário científico histórico artístico vídeo pedagógico com ênfase nos processos de aprendizagem videoprocesso popular videoconferência quando o vídeo em si mesmo é uma obra de arte quanto a relevância argumentativa no uso didático tá videoconferência de apoio ao docente equipe docente faz vídeo como suporte docente videoconferência de construção do aluno aluno responsável pela produção do vídeo vídeo aula de sensibilização para um tema ser abordado vídeo aula monoconceitual vídeo aula interativa tá quanto a relevância no uso didático vídeo aula conteúdo mobilizador em sessão didática vídeo aula conteúdo complementar em sessão didática vídeo aula como conteúdo de mostração argumentativa docente vídeo aula como prática experimental argumentativa decente vídeo tutorial quanto ao tempo nós podemos definir vídeo aula micro vídeo educativo vídeo aula curta metragem vídeo aula palestra e vídeo aula longa metragem tá e agora a gente vai já pra mostração disso tá então quanto ao formato da filmagem vídeo aula conferência esse formato aqui o link você pode ir nesse vídeo aqui que está sendo mostrado tá já disponibilizei o material pra vocês no CIGA tá certo então tem uma apresentação e tem inclusive dois fóruns já pra vocês preencheram né e aqui eu posso dizer que eu tenho o vídeo o vídeo é uma live tá a discussão é nova rotina social em termos de pandemia o chat tá é o formato que nós estamos inclusive utilizando tá no qual nós temos os participantes do processo temos aqui estudantes né as pessoas que estão assistindo essa palestra tá certo tá então esse é o formato esse é um formato atual do que a gente chama de live né que é nada mais nada menos que o modelo de vídeo aula conferência ou videoconferência tá aqui a vídeo aula documentário científico histórico ou artístico aqui um documentário sobre uma observação né podia dizer até uma daquelas observações etológicas sobre a chita né na África como esse animal ele reage ao meio como que ele atua tá é um documentário que muitas vezes pode ter um uso educacional o professor pode passar um documentário para que você assista tá certo então é um processo interessante tá mas a gente já o faz vamos dizer há um bom tempo né eu posso fazer isso hoje em dia com o computador tá ou posso fazer com outros recursos agora eu peço para que vocês tenham cuidado com a seleção do documentário tá porque nós podemos ter documentários pseudocientíficos né nós podemos ter documentários pseudocientíficos e negacionistas também tá certo e a gente precisa ter critério para avaliar o valor científico das ações que a gente procura tá bom isso aqui é uma videoaula pedagógica com ênfase nos processos de aprendizagem é um documentário sobre Vygotsky no qual a gente vê a presença da palavra-chave tá sempre se expondo esse documentário a medida que o pesquisador fala eu tenho uma frase aqui falando sobre o que ele está dizendo nesse modelo aqui é uma videoaula com ênfase nos processos de aprendizagem tá aqui uma videoaula processo popular se eu não me engano é um documentário da cultura que fala sobre sobre a questão democrática no Brasil tá então é um outro modelo que nós temos esse aqui é uma chamada de um vídeo videoaula tá quando o vídeo em si mesmo é uma obra de arte tá então a videoaula ela é educacional e cultural tá e ela em si mesma ela é uma obra de arte tá vamos avante quanto a relevância argumentativa no uso didático tá então aqui nós temos uma video essa professora ela está explicando a aula 4 unidade 4 o planejamento didático e a organização do trabalho docente tá então veja aqui é uma videoaula didática para o ensino de ciências tá então essa aula ela vai ajudar os professores do ensino de ciências a se organizar didaticamente tá então a professora ela está explicando aspectos tá do planejamento didático e da organização do trabalho docente para professores do ensino de ciências esse aqui é um video processo o aluno é responsável pela produção do vídeo esse no caso é o qual o nome dele né ele é aluno meu ele é meu orientando tá e terminou o TCC dele perdão sobre a visão do professor quando ao uso do tablet então ele preparou a apresentação dele tá como uma filmagem em vivo tá tá disponível inclusive no nosso canal o canal do Labepam tá certo então esse aqui é um modelo tá em que o aluno ele é responsável pela produção do processo então aqui já é uma video sensibilização para um tema ser abordado aqui no caso é a prevenção do coronavírus então são algumas medidas práticas quanto a prevenção saber lavar as mãos por exemplo tá aqui é uma videoaula monoconceitual essa eu fui no no Brasil escola peguei esse vídeo falando sobre a demografia como estudo da população é só esse tema que é tratado tá aqui tá se você explicarem aqui essa é uma videoaula interativa tá então você tem a essa entrada de videoaula ela vai para as seguintes opções se você quer trabalhar o google meet tá se quer fazer instalação no celular ou fazer instalação no computador tá então você tem o poder de escolha aqui tá então em algum momento esse vídeo vai avançar e vai aparecer a situação interativa tá certo então essa é uma videoaula interativa quanto a relevância no uso didático a videoaula como conteúdo mobilizador em sessão didática esse é um vídeo da TV Diário do Nordeste esse jovem ator ele tá falando sobre a experiência de vida dele né tá falando sobre a questão sobre a homossexualidade dele tá falando sobre a questão dele ser artista tá e então ele fala sobre essas questões então aqui há uma mobilização social é um tema que envolve essa mobilização aqui uma videoaula conteúdo complementar em sessão didática então veja só esse professor ele vai falar sobre um plano de estudo tutorado que é um método de trabalho que eles têm no primeiro ano do ensino médio tá então ele vai falar sobre esse plano de estudo de plano de estudo tutorado que é a forma como esse material vai ser trabalhado então são orientações didáticas para o estudante tá essa aqui é uma videoaula como conteúdo de demonstração argumentativa docente e aqui é nada mais saber fazer uma carta argumentativa então aqui há uma exposição argumentativa sobre como fazer uma videoaula mas poderia ser uma aula de filosofia argumentativa tá poderia se adotar aspectos dialéticos tá e você poderia comentar isso através de um fórum tá aqui no caso uma videoaula prática experimental argumentativa essa é a defesa de doutorado da Maria Tenório de Cavalho Cavalcante são 22 minutos ela explicando como ela fez o experimento dela tá aqui um vídeo tutorial tá aqui como fazer lasanha de carne moída tá é um vídeo tutorial falando sobre isso tá mas temos que ter muito cuidado com alguns aspectos tá a lasanha pode ser fácil um modelo de se fazer uma lasanha de carne moída mas mas um momento de colocar a lasanha no forno tá e esperar todo o processo ela não não teve essa espera no vídeo o vídeo de 9 minutos e 45 segundos tá fala isso então você tem que saber fazer um determinado recorte tá é importante você colocar pro pessoal bem claro esse recorte temporal pra que a pessoa não se acidente ou ache que aquilo que está sendo produzido por ela está equivocado tá certo ou de repente pensa não é pra esse forno é pra colocar um microondas e aí a pouco vamos dizer assim já não cabe isso aqui dentro do microondas e várias outras questões tá a gente precisa ter certos cuidados pra prever acidentes no trabalho tá tem que ter muito cuidado com isso e quanto tempo de uso tá então como ouvir as sessões na Pantros a Pantros é uma empresa que trabalha com psicanálise então ele faz um vídeo de dois minutos orientando ele utiliza o microvídeo pra orientar a audição as sessões na Pantros tá aqui no caso é um vídeo curta-metragem de 4,44 minutos que é cortar aproximar e ampliar no Filmora tá que é um editor de vídeo então mostra aqui como fazer essas coisas caso você queira assistir depois eu recomendo que vocês depois cliquem sobre essas ações pra poder ter a visualização tá aqui no caso é uma vídeo palestra vídeo palestra tá ela tem que ter até 20 minutos tá então aqui no caso entre 18 e 20 minutos aqui é o professor Marcos tá da Federal do Cariri falando sobre Edu Comunicação tá então é 15 minutos e 26 segundos o vídeo dele tá mas é interessante a gente fazer vídeos que não demorem tanto tá e aqui um longa-metragem tá que é o adaptação do livro Morte e Vida Severina uma animação tá leva 55 minutos ok considerações finais uso das engenharias didáticas e pedagógicas de modo interativo para o desenvolvimento de videoaulas levando em conta a cultura digital pode ser significativo para os que pensam poder desenvolver e utilizar vídeos enquanto experiências de ensino e aprendizagem e por hoje é só as bibliografias vocês podem depois acessar tá vocês podem acessar esses esse aqui é o texto que eu falo sobre artefato cultural caso vocês queiram se aprofundar no tema tá então por hoje é só pessoal tá por hoje é só perguntas gente perguntas tá então é basicamente isso tá eu deixei dois dois fóruns para vocês tá deixei dois fóruns para que vocês possam consultar e ir fazendo as ações pode perguntar Ítalo o Ítalo tem uma pergunta pode perguntar é só referente ao trabalho de oito lados que o senhor passou lá no Cigar tem até sexta-feira agora o senhor vai receber só até sexta o trabalho não até o fim do semestre ah tudo bem tudo bem tá bom até o final do semestre tá caso vocês queiram me perguntar algo fiquem à vontade então pessoal quem não escreveu o seu nome na chamada escreva o seu nome completo coloque o número de matrícula tá e até mais eu vou ter que terminar mais cedo eu vou ter que lançar nota pessoal do mestrado e do doutorado ok gente valeu até mais pessoal pessoal até mais não esqueçam de botar o nome completo e o número de matrícula tchau moça Erika Pontes essa menina é linda qual o nome dela Maria Vitória Maria Vitória até mais eu vou aparecer aqui só pra dar um tchau pra Maria Vitória tchau Maria Vitória professor pois não o senhor passou um trabalho esse seu trabalho de oito laudas tá onde pra fazer agora até sexta-feira siga não até sexta-feira não até o fim da disciplina ah sim até o fim de pois é porque o senhor tinha falado de um trabalho em grupo né que é o trabalho final é esse o trabalho final vai ser outro que é um vídeo de dez minutos uma videoaula ah que nós temos que fazer uma videoaula de dez minutos é isso isso mas é em grupo você pode fazer individualmente também ah certo tá no cigarro né professor todos os detalhes não ainda não a gente quando chegar o momento vai se reunir e definir não o outro tá no cigarro pra entregar até o fim tá no cigarro tá no cigarro tá bom então obrigado até mais gente tchau 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 Obrigado.